Fala galerinha do YouTube, Lady Esparda, continuando a nossa aventura Pokémon, trazendo hoje aqui de novo, Lorde. E aí galera, beleza? Eita, ele engrossou a voz agora, viu? Ha-ha, ha-ha. Hoje, eu queria, queria não, eu quero. Deixa eu soltar minha rapidez aqui, que eu sei que eu vou ser atacada ali. Ver se ela me defende. É, como eu já capturei dois Eevee, eu queria fazer a evolução de... De todos eles. É, como são? Que é o Jotun, o Flareon e o Vaporeon. Uau, eu soltei, foi o Charizard em cima do... Da Rapidez sem querer. Eita, matou. É, matei. Assim não. Ah, mas foi sem querer. Querendo. Eu já tenho aqui duas pedras de evolução. Aliás, duas pedras de evolução não, material para fazer as três pedras de evolução que eu vou precisar, gente. É, a gente vai precisar... Cadê? Da Waterstone, né? Que é a de água. A Firestone, que é a de fogo e a... Isso é a Thunder, eu sei, né, galera? E a Thunder. E a Thunder. Que é elétrica. Eu já deixei os itens aqui separados, galerinha. É, vou pegar aqui. Ah, vou ser, vou ser, vou ser. Vamos aqui, cadê o Orchement? Aqui, gente. Vamos fazer logo as três. Falta três de cada aqui. Eita, passou. Uma, feita. A de fogo feita. E falta a de água. Nossa, eu não gostei dessa de água, gastou meu ferro. Ai. Ah, não queria gastar de ferro. Né? Fogada, né? Eu tô de caixa. E pra quem sabe aqui, eu tô de caixa aqui, de novo. Porque eu tô jogando o Daisy. É, o Daisy, eu tirei ele do Daisy, gente. Pronto. Pronto, tá aqui meus dois Eevees. Eu vou botar aqui, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que soltar eles, né, isso? Hein? Não, não é você. Eu soltei errado. Um Eevee. Cadê meu outro Eevee? Acabei de pegar ele. Eu não gosto desse negócio dessas... Pokébolas que voltam pro lugar. E me atrapalho todinha, sabia? Pokébolas que voltam pro lugar. Sim, eu jogo uma Pokébola, a outra automaticamente eu coloco o lugar. Cadê um mod aí que tem? Por que é que eles estão doidinhos assim? Gardenau. Sim, eu vou pegar um... Para, meninos! Bom, eles são imperativos, gente. Eu tenho que clicar com o direito com a... Eles estão me jogando lá pra cima. Deixa eu ver se funciona. Se eu conseguir acertar neles, né, gente? Não, sem querer eu cliquei aqui. Eles não ficam quietos, Lorde. Fica sim. Ah, consegui acertar um. Mas ele não fica quieto. Deixa eu fazer. Senta. O menino falou que se a gente clicar nele com o botão direito ele obedece. Esse daqui não obedece, não. Esse daqui tá... Ah, captura ele de volta. Ele tá destruído. Captura ele de volta e solta. Fica quieto. Cadê o outro? O outro sumiu agora. Ah, eu tenho agora um... Flareon. É assim que se pronuncia? Você clica aí. É, só que... Gente, ele não fica quieto, não. Ele tomou alguma coisa meio suspeita aí e ficou possuído aí. Cadê meu outro Eevee agora que eu tinha soltado? Ele sumiu, velho. Ah, não. Tá aqui, quietinho. Ai, que bonitinho. Ficou quieto. Ah, agora eu vou usar a pedra elétrica. Oh, ele ficou preso dentro da parede. Coitado. Pega de volta, pega de volta. Ele vai morrer. Sacina. Mas sem querer. Sacina. Evoluir ele vai morrer dentro da parede. Ah. Eu vou ficar logo aqui pra curar ele, gente. Ele tá morrendo lá ainda. Morreu. Não sei o que vai curar desse Pokémon, né? É um Jotion. É isso? Jotion. Jotion. Ah, esse é bonitinho. É o Eletro. É o Amarelinho. Ele tem uma carinha de Pikachu mau. É. Muito bonitinho. Pronto, gente. Vamos tentar capturar o... Mais dois, né? Porque aí eu fico com um Eevee. E consigo evoluir mais um. Vamos voando, né? Antes eu vou mostrar pro pessoal uma coisinha que eu fiz, né? Ah. É... Eu decidi, gente, me mudar de novo. Eu construí uma outra casinha. Dessa vez, realmente, de verdade, bem simples, gente. Cadê? Aqui, ó. Chamada de meu esconderijo. Ah, chegando lá, vocês vão entender o que que eu fiz. Vou dar uma voadinha aqui, olhando por cima das canas. Quando eu estiver chegando lá, gente, eu continuo, porque a viagem é um pouquinho longa. Tá muito bom. Chegando aqui, galerinha, é a minha nova casa, chamada mais propriamente de meu esconderijo. Eu, dessa vez, eu fiz uma casa no pântano. Bom, eu acho que vocês nem desconfiam por quê, né? Na verdade, não é uma casa, é um esconderijo mesmo, aqui, ó. Eu fiz uma plantação de cana aqui na frente. E fiz uma, tipo, uma casa selvagem aqui. Tô colocando algumas coisinhas aqui ainda, tá faltando algumas coisas. É, mas... Sempre, sempre, eu por aqui, vai ficar mais fácil de... Você sabe de quê, né, Lorde? De quê? De quê? De quê? Oi, gente. Ela fez essa casinha aí, no pântano, sabe? Ah, tenta... Ah... A tentativa dela frustrante, impossível que tá sendo, já, de capturar um fafete. É. Bom, eu vou morar no pântano agora, gente. Tô trazendo umas coisinhas pra cá. E... E é isso aí. Um dia ele aparece. Eu morando aqui, vai ser mais fácil. Vou morar naquela coisa simples ali. Agora, vamos tentar ver se a gente encontra um outro Eve. A casa, por sorte, fica perto da neve. Que é o lugar da outra vez, onde eu encontrei os Eve. Eu vou dar uma andada aqui, gente. Até encontrar alguma coisa, pra não ficar chato. Aí, assim que eu encontrar, eu... Eu continuo gravando com vocês. Fala, ele não vai pra mais me perseguir. Só ser perdido de vista. Galerinha... Cês não vão acreditar. Eu tô sendo atacado por um fafete. Eu tava voltando pro meu esconderijo aqui. Ai... Ai, eu não quero matar ele. E ele tá me batendo. O que é que eu faço? O que é que eu faço, Lorde? Captura. Esqueci dessa ideia de dar só umas porras de nele, se ele não quiser ficar de pokebola. Eu vou jogar uma pokebola, mas ele não vai ficar, não. Ele é muito forte. Ele é level 18. Bate um pouco nele, tu merda. Eu tô batendo. Passa. Engraçado, ele usa uma caninha mesmo. São umas porradinhas. Fica, fica. Eu tô com medo, gente, de jogar um pokémon nele. Eu tenho 10 pokebolas ainda. Peguei. Jesus! Bem pertinho do meu esconderijo. Funcionou. Ufa! Bom, gente. Em resumo, eu não consegui pegar meu... O zivis. Eu tava voltando pra casa. Eu não tava gravando. E quando eu menos espero, eu comecei a ser atacada pelo Fafete. Hum. Deixa eu me esconder aqui antes que alguém me ataque. Eu vou soltar ele ali dentro, gente. Ai, meu Deus. Que emoção. Acho que eu vou ficar morando aqui pro resto da vida agora. Mas ele não tava na ilhazinha que eu plantei cana, não, viu? Não? Não. Ele tava numa ilhazinha do lado. Cadê? Quem é? Cadê? 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 Fafete. 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 Gente, eu tenho um Fafete. É uma menina, viu? Oi? Opa. Você deu trabalho, viu, bichinha? Mas também quando resolveu aparecer, apareceu em grande estilo. É feinha, viu? Deu trabalho demais pra... Bom, gente. É isso aí. Por hoje eu vou desistir de capturar os dois zivis. Porque eu andei muito e não encontrei. É... Acho que já faz quase uma hora, né? Que eu tava andando. É. Não é, Lorde? E não me encontrei. Fui em todo lugar que tinha neve. Tá difícil. É... E eu, de certa forma, eu acho que eu fiz besteira evoluindo os dois. Que como era um macho, eu podia tentar capturar uma fêmea, aí sim eu teria os dois que eu quero, né? Mas... Daria pra cuidar da família todinha. Era. Mas tá bom, eu vou no próximo tentar capturar. Hoje... Acabei capturando o Fafete meio que de surpresa aqui. E é isso aí, gente. Valeu e até a próxima. Tchau, Rafa. Valeu, galera. Ninguém sabe que teu nome é Rafa, né? Alguns sabem, alguns outros não. Não, porque de vez em quando eu fico te chamando de Rafa. Ah, tudo bem. É... Bom, gente. Eu queria dizer que esse canal aqui, ele não existiria se não fosse o Lorde. Lá vai eu sendo atacada, gente. Ai, meu Deus. Porrada aqui. Cadê meu Pokémon? Vai, Fafete. Mostra que você é capaz. Enquanto isso, eu vou me esconder aqui. Que o Faro tá com cara de quem vai ganhar do meu Fafete. Bom, gente. É isso aí. Valeu. Até a próxima. E como eu tava dizendo, esse canal não é nada. Se não fosse o Lorde, foi ele que me ajudou desde o começo. E se você ainda não é inscrito no canal dele, dá uma focinha lá, viu, gente? Valeu. Fui. E até a próxima. Até a próxima, hein, galera?